Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Mãe Ligia. Estou aqui para ajudar vocês nas correções de linguagens do Enem. Bom, galerinha, agora a gente vai para a questão 107. Isso mesmo, a questão 107, ela é bem interessante. Ela tem uma foto, né? É um cartoon, né? E nessa foto tem um monte de bonequinhos seguindo numa direção. Bom, aí é bem interessante, né? Essa gravurinha. E nela, aí tem um monte de bonequinhos andando em uma posição e o outro numa posição inversa. Bem interessante. Aí diz o seguinte, a pergunta. O Cartur faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa Letra A. Opressão das minorias sociais. B. Carência de recursos tecnológicos. C. Falta de liberdade de expressão. D. Defesa da qualificação profissional. Ou E. Reação de controle de pensamento coletivo. Bom, pause o vídeo e vamos ver se vocês vão conseguir fazer. Bom, pausaram. Isso mesmo. Se você marcou a 107, se você marcou a letra A, vocês acertaram. Desculpa, falei errado. Se vocês marcaram a letra A, vocês acertaram. Por quê? Olha só. Reação ao controle do pensamento coletivo. Olha só. A pressão das minorias sociais. Aonde que está falando a pressão das minorias sociais? Não está deixando uma coisa específica aí, né? Carência de recursos tecnológicos. Muito menos. Se tem os robôzinhos e dentes aqui, né? Tem controle aí. Falta de liberdade de expressão. Tá, mas fica uma coisa vaga, né? Como assim a expressão? Você poderia até confundir entre A, C ou A, E, né? Defesa da qualificação profissional, muito menos. Então, é a reação de controle do pensamento coletivo. Por quê? A liberdade de expressão, a falta da liberdade de expressão, também engloba. Mas, na verdade, aqui a gente tem, claro, controle justamente pelo fato de ter um bonequinho diferente. Tá vendo? Esse todo pretinho. Ele tá em posição oposta dos demais. Então, a gente entende que é uma ideia de controle. Então, controle do pensamento coletivo. Bom, espero que vocês tenham acertado. Eu te vejo nas próximas questões de linguagem.